Boa noite a todos, saravá a todos que estão chegando aí né, boa noite a todos, não vou demorar muito a live aí, a gente tá fazendo live na tronqueira de Exu né, vou esperar o pessoal chegar aí pra gente dar o recado né, e daqui a pouco tá saindo um vlog. Aqui a pouco tá saindo um vlog do canal tá gente, saravá a todos, boa noite a todos, obrigado a todo mundo aí que tá chegando né, deixa eu falar uma coisa pra vocês né, saravá, rakibim, boa noite Nayana, boa noite a todos aí que tá chegando né, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gratidão a todos vocês que estão chegando né, saravá, coroa de todos vocês, salve a xalá, salve a exu na proteção. Na firmeza né, de todos vocês aí que estão chegando aí, tá bom? É, eu hoje eu tô aqui né, junto com as quartinhas né, a gente tá aqui com nossos exus e pombagiras né, eu fiz a limpeza das quartinhas e tal, e tem algumas aqui que ainda tem que dar uma geral ainda, mas a gente tá trabalhando né, já fiz aí a, já complementei já com cachaça, as quartinhas né, Mas fazendo essa live, pra quê? Falei essa live pra você, que é, que é, é, saravá, é Pai Jonã, que tá aí na live, saravá pra você e pra, pra sua banda, pro seu povo aí, pros seus filhos de santo, obrigado por fazer presente na live, saravá todos aí que estão chegando, saravá Luciana, saravá Chayene, saravá Michele. É, então gente, eu tô muito cansado, extremamente cansado, acordei 4 horas da manhã né, não, não posso passar a luz, acordei 4 horas da manhã, tô muito cansado né, extremamente cansado, trabalhando direto, a gente tava na, a gente foi na lavanderia, botar a roupa do seu Zé Pilintra, Pra, pra, pra lavar né, é, fomos em Caxias também, enfim, vocês vão ver um vlog daqui a pouco, daqui a pouco vai ter o vlog, tá, vai ter o vlogão aí, aí vou terminar o vlog aqui, né, mas vai ter o vlog aí do meu dia de hoje, igual tá tendo o vlog direto, tá, vocês gostam de vlog né, vocês estavam falando que gostam de vlog, né, obrigado Rakibinha, ah, muito obrigado, Obrigado, gratidão, saravá, muito obrigado, com certeza, pra tudo tem sua hora, gratidão mesmo né, e aí como eu tava falando, então vocês que gostam de vlog, vai ter o vlogão, tá, é, vai ter o vlog, é, amanhã vai ter a obrigação da, da Dona Maria Farrapa, tá, vai ser amanhã, é, a live vai acontecer 18 horas, 6 horas da tarde, obrigado a todos que participaram da live, gratidão imensa, A todos que participaram da live, né, e, obrigado Patrícia Silva, pelo forte superchat aí, muito obrigado a todo mundo que tá ajudando aí, que a força de seu José Perintra, Mestre Juremeiro, possa estar abençoando todos vocês, que a força dos Exus e Pombageiras possam estar trazendo proteção a todos vocês, gratidão, obrigado Adriele, gratidão a todos que estão ajudando. Bom, e aí o que acontece né, a gente vai ter a obrigação da Dona Maria Farrapa, entendeu, tem a obrigação da Dona Maria Farrapa amanhã, que vai ser a última, então obrigado a todo mundo que tá participando aí da, que mesmo Maria Farrapa, que é a limpeza que ela vai fazer amanhã, né, aí no próximo mês, a gente começa de novo com o Exu do Ouro, e depois a gente volta com o seu Labaredes, a gente vai voltar a fazer mesa do seu Labaredes, né, vamos fazer a mesa do seu Labaredes, né, aí o que eu quero, o que que eu quero de vocês, vai ter, é, uma obrigação, entendeu, que é com os Exus e Pombageiras da Tronqueira, vai ser na segunda-feira, tá, obrigação com Exus e Pombageiras da Tronqueira, vai ser na segunda-feira, todas as pessoas que estão precisando de algum tipo de livramento, tá, seja na questão saúde, emprego, caminho, inimigo, vizinho, família, livramento, tá, livramento, tá, livramento é você se livrar de uma coisa e você também ter uma, uma resposta pra aquilo, então vamos firmar com Exu, pra que Exu traga um recado, traga uma resposta na vida de vocês, tá, e aí o que acontece, o pessoal que é membro das quartinhas, pessoal que trabalha com quartinha comigo aí, né, é, já tá todo mundo firmado, só que tem, tem três pessoas que fechou quartinha comigo ontem, que eu ainda vou firmar amanhã, como vai ter trabalho de Exu amanhã, as quartinhas serão consagradas amanhã, então daqui, de hoje pra amanhã ainda tem vaga aí pra você que quer participar de quartinha comigo, saiba que as quartinhas são muito bem tratadas, os Exus e Pombageiras são muito bem tratados, o pessoal da live sabe aí, sabe ou não sabe, o pessoal que assiste aí, o pessoal que participa também, né, tem pessoal aí na live que participa de quartinho de Exu e Pombageiras comigo aí, e sabe muito bem o que acontece nos bastidores, é ou não é? É isso aí, também tem os assentamentos também, né, porque quem mora fora do Brasil, né, opta mais pelo assentamento, pela questão, ó, a gente tem esse Exu Mirim aqui, tem o pessoal da encruzilhada aqui, né, tem outros aqui embaixo também, né, tem outros aqui, tem outros aqui, né, tem o povo do Caveira, Caveira, ó, o povo do Caveira aqui também, ó, onde a gente faz trabalho, faz tratamento, né, faz firmezas também, né, tem aqui a ala da dona Maria Farrapo, né, tem aqui a ala do Exu do Ouro, que é essa ala aqui, né, a ala do Exu do Ouro, tá meio bagunçadinha, vocês não ligam muito, né, tá meio bagunçado, e depois a gente vai pegar umas estátuas aqui, entendeu? É, ali eu vou botar a estátua do Beuzebú, eu quero comprar uma estátua grande dele botar ali, e quero botar umas outras estátuas aqui também. É, a amiga tá perguntando aí, pai, qual a diferença do assentamento pra firmeza? Só procura no canal, meu amor, procura lá no canal, tá, amor? Que tá tudo explicado qual é a diferença, da quartinho e do assentamento. É só pra você ter uma ideia, quartinho você paga R$ 350,00, assentamento você paga R$ 2,00, R$ 3.000, dependendo do que vai dentro do assentamento. Então dá pra você ter uma ideia mais ou menos sobre o porquê de um e o porquê do outro, né? Mas quem é de fora do Brasil, eu recomendo que faça assentamento, entendeu? Além de ser mais fácil da pessoa ter um assentamento, o assentamento é muito mais completo pra espiritualidade da pessoa. Já vamos? Tá chegando o Uber já? Aí amanhã vai só limpar aqui embaixo, na casa do Exu? Mas quando acabar lá em cima, limpa tudo. Acabar lá em cima o quê? Não vai ter nada. Não, dona Farrapo. Então, quando acabar, limpa tudo, já deixa a prova. Tá a festa do seu zero. Ah, e vocês compraram as coisas da festa? Algumas. Mas tá aí em cima. Tem pouquíssima coisa, comprar algumas ainda vão comprar mais. Mas tá aqui ou tá lá? Busquei comprar daqui. Então depois você para lá pra me fazer uma filmagem, vou botar no vlog. Vou botar o vlog e então, vou pensar que a gente tá não pronto. Ah, só Jesus, minha filha. Não pede nada não. Vai lá, só bota, separa lá rapidinho. Pra mim fazer a filmagem. O pessoal vê o que que eu comprei? Vocês querem ver, né? Querem ver, né? Quer ou não quer? É isso. E aí, gente, o que acontece? E aí a gente faz o possível, né? Pra dar conta de todos os ex-truis, todas as pombagilhas, toda a tronqueira e tal, né? E é isso aí, tá bom? Então, mais tarde, vocês vão ver aí o... Vocês vão ver aí o vídeo do vlog, né? Outra coisa também... Outra coisa também é... Outra coisa também é o que que eu ia falar? Eu andei muito aborrecido hoje, né? Muito aborrecido hoje, porque ainda tem um status no WhatsApp. Quem tem um WhatsApp do meu terreiro sabe como é que é, né? Porque o meu WhatsApp é pra trabalho. Então, se você quiser marcar um trabalho, aí você me chama no WhatsApp. Se você quiser marcar um jogo, aí você me chama no WhatsApp. Se marcar um WhatsApp pra ficar batendo papo, conversando... Ai, eu adoraria ir na tua casa. Aí nem precisa, tá, amor? Nem me chama, que vai ser automaticamente bloqueado. Porque a ordem aqui é bloqueada. Quem perturbe e enche o saco é pra bloquear. Por quê? Porque todo mundo quer pedir... Teve uma mulher mesmo hoje mais cedo que... Opa, Rafael, quando tiver gira de caridade, me chama, que eu tô precisando. O que que será que essas pessoas não procuram um terreiro próximo à casa? O que que essas pessoas não procuram um terreiro próximo à onde mora? Eu não sei. Você sabe pra pedir. Pedir, 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 pedir. O ser humano só gosta de pedir. Não vejo ninguém trazendo um pacote de vela, um pacote de fumo, cigarro pra pombageira, bebida pro Exu. Não. Só pedir, 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 pedir. E já falei uma vez, vou falar de novo. Eu não sou obrigado. Um monte de problema eu jogo em cima de mim. Um monte de problema eu jogo em cima de mim. Um monte de problema eu jogo em cima de mim. Eu já tenho um filho de santo pra dar conta. Eu tenho que fazer coisa de graça pra meus filhos de santo, que tão aqui aturando meus gritos, tá aturando os frangos, tá limpando os frangos, tá limpando o terreiro. É eles que eu tenho que fazer obrigação, que eu tenho que fazer trabalho de graça, que eu tenho que fazer caridade pra quem não tem condição, que mora próximo do terreiro, que vem aqui. Agora, pra quem é da internet, que eu nem sei quem é, quero que dane-se. Sei nem quem é você. Nem te conheço. Eu sou prefeito agora? Sou vereador? Sou do UPA? Ah, vai orar pra lá. Vai perturbar o satanás. Veio pro meu WhatsApp. Pegou meu WhatsApp pra encher o saco. Ai, eu não tenho condição. Mas se você olhar o status da pessoa, é tomar uma cerveja todo final de semana. É no shopping. Ué, como é que eu não tenho condição? Ah, é no cartão de crédito. Ué, e daí? Ah, perturba não. Entendeu? Pedinte tá cheio, meu amor. Você falou a verdade. É os pedintes. Os pedintes que é tudo de graça, mas não é um bando. Um bando é de graça. E quem paga a vela? E quem paga o IPA pra fazer as coisas? Não sei nem porque eu ainda perco meu tempo. Não vou mostrar agora, não. Pode botar aí. Não sei porque eu ainda parei aqui no meu terreiro, que quando uma pessoa, quem tiver, Cristina ou Regina, qualquer pessoa que tiver com o meu celular, que é o celular do terreiro esse aqui, e já veio com conversa fiada, bloqueia. Bloqueia mesmo, bloqueia. Não perde tempo, não. Bloqueia. Bloqueia. E aí, vai, 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 vai. É igual quem sai de 10 casos e quer botar roupa na sua. Não vem não, vem não, vem não, vem não. Ops, cai fora. Que não tem paciência pra isso, não. Primeiro que eu tenho 28 anos. Desde os 16 que eu vivo macumba. Não tive, dos 16 até hoje, não tive tempo de curtir. Eu vou perder mais meu tempo com a gentalha? Então com pessoas que acham que você é obrigado a fazer só porque você diz que é umbanda, não sou mais da umbanda não. cancelou, cancelou, cancelou. Tá cancelado, ó. Vai perturbar o satanás pra lá, demônio. Uma pessoa que não vem aqui, não vem limpar o chão. O que que é caridade, amor? A pessoa que é caridade, não pode pagar? Vem limpar um chãozinho aqui, lavar um banheirinho, né? Vamos lá? Vamos aqui limpar uns franguinhos? Por semana aqui sai 20 frangos, 30 frangos. Vem cá limpar um frango, amor. Vem limpar, abrir uma moela, né? Despenar um frango. Ninguém quer não? Quer não? Mas por que não quer? Aquele fedor na mão que não sai nem por nada. Quer não? Só quer pedir. Pedir. Quer mamar também? Quer um cafunézinho? Quer? Ah, pro inferno. Tô nem aí. Ah, rapaz, rapaz, meu marido foi embora, mas não tenho dinheiro. Pode, por favor, fazer um trabalho, pedir pra maceia pra voltar? Não. Não posso. Ah, mas é porque eu tô abandonado sozinho, sem meus filhos da senha o que comer. E ele foi embora com a outra. Claro, você é um traste. Ou então pior. Você nem é um traste. Às vezes tu escolheu o pior homem pra se relacionar. Tenho filho com ele pra prender ele. Verdade tem que ser dita. A verdade dói. E eu não nasci pra guardar a verdade. Entendeu? É isso. Bom, vamos esquecer a Gentalha. Que a Gentalha já tomou o recado dela, né, Gentalha? Que vocês estão me assistindo aí e já recebeu o recado, não já? Não pega... Tá não, hein? Vai ser bloqueado. Vem que conversa afiada, Gentalha. É bloqueado na mesma hora, hein? Ah, eu queria tanto conversar. Conversar o quê? Eu virei a Alexa. Comprou uma Alexa. Alexa, gostaria de conversar. Pode me ouvir? Sim, senhora, posso ouvir. Comprou uma Alexa, é barato. O Ecodot é baratinho. Deve estar 150. Alexa, gostaria de explanar meus problemas. Aí ela vai lá e te escuta. Comprou uma Alexa. É melhor do que estar enchendo o saco. Entendeu? É, comprou uma Alexa. Eu comprei uma agora, a Eco Show 8. Maravilhosa. Alexa, tocar música. Alexa, que horas são? Alexa, lembrete. Alexa, lembrar que agir amanhã é cedo. É, meu amor. Não quer ter... Não quer ter... Todo mundo sabe. Quando for quatro horas da manhã, amanhã eu já... Quer ter minha vida, não? Agora mamar quer, né? Quer mamar? Quer peitinho? Quer peitinho, amor? Quer? Quer biscoito? Ah, vai, Satanás. Ah, porque eu tô sofrendo. Não pode me ajudar? Não. Você não tem compaixão da minha alma? Não. Porque eu nem sei quem é você. Sabe que eu tenho que ajudar? Minha mãe. Meu pai. Não, meu pai morreu. Minha mãe, meu pai de santo. Minha avó. Minhas filhas de santo que estão aqui comigo. Entendeu? Meus filhos de santo que precisam de ajuda. Assistência. Que vem aqui, que não tem como. Não tem como, ó. Aqui assistindo meu terreiro, vem. Faz trabalho de graça. A assistência que vem, faz trabalho de graça. De graça. Vela de graça. Charuto de graça. Tudo é de graça aqui. Aqui vem e é de graça. Entendeu? Quem já veio aqui sabe como é que é. Quando um guia lá em cima pega e fala assim, ó. Vai lá, sem uma vela lá no tranca rua. Aqui não é cobrado vela, igual um terreiro de Umbanda, que diz que não cobra nada. Que diz, ó, Umbanda é caridade, mas cobra vela, cobra, cobra tudo. Eu conheço muito dinheiro de Umbanda por aí, meu amor, que cobra tudo. Não cobra diretamente. Ah, o trabalho é X. Não. Mas cobra gás, cobra luz. Tu vai tomar obrigação em algumas casas? Camarinha tem que pagar a luz do dia fracionado. Se eu estiver falando mentira, meu amor, alguém pode me corrigir, que eu conheço gente que faz isso. Cobra o gás pra fazer obrigação. Você é obrigado a pagar um gás novo. Uma coisa que você vai usar só um dia. E eu não estou mentindo. Que Exu me castigue se eu estiver mentindo. Cobra gás, cobra luz, cobra estadia, cobra chão. Sem falar em pai de santo e mãe de santo pilantra da Umbanda, que bota um monte de coisa dentro da tua lista, porque sabe que você é capaz de pagar. Você vai pagar, aí compra logo. Em vez de usar sete búzios pra uma quartinha, uma quartinha é sete búzios. Aí o que faz? Compra cem reais de búzios. Aí tu compra e vem com aquela sacola toda. Ele guarda o resto e usa só sete no teu negócio. Você vai fazer uma guia na Umbanda, se for guia fininha, filha, comprar um quilo de miçanga vermelha. Aquelas miçangas jabroneques que é cem reais, cento e pouco. Só vai usar uma guia. Guia dessa finura. Dessa finura. Aqui, ó. Mas tu tem que comprar um quilo, porque eles já sabem que você tem dinheiro pra pagar. Então se eu tô errado, eu prefiro continuar errado. Prefiro continuar errado. Entendeu? Posso fazer nada, meu amor. Nada nesse mundo é de graça. Nada. Até a caridade que eu faço pra quem não tem, não é de graça, causando minha energia. Entendeu? É isso. É desse jeito. Tá? Agora eu vou botar a paradinha na minha moto, porque eu também mereço, né? Mereço. Então eu comprei a Isaforge, comprei a maleta, que é a maleta bonita, pra mim viajar, né? Comprei isso aqui, ó, a capa do tanque, porque eu mereço, tem que dar o melhor pra mim, porque eu mereço também, né? É possível. Comprei filtro de ar pra trocar ali, ó. Filtro de ar pra moto, pra trocar. Tá vendo? Comprei a Isaforge de lado também. E é isso. Que eu mereço, né? Se eu não comprar pra mim, né? Se eu não fizer as coisas pra mim, quem é que vai fazer? É você que tá pedindo a caridade? É você? É você? Ah, por favor. Eu faço caridade, sim, pra pessoas da internet, sim. Quando eu vejo uma pessoa realmente precisada. Aí eu mando a pessoa vir aqui no meu terreiro, ou então eu pego o nome e faço. Mas eu não divulgo, porque caridade não é divulgado. Agora os pedintes da internet, vai pro opa. Tá com doença, vai pro opa. Tá sem dinheiro, vai pedir emprego no balcão de emprego. Não pode trabalhar, vai no INSS, FGTS, vai pro todo cara lá. Entendeu, meu amor? Para de infernizar. Não gosto de pedintes. Beijo. E outro, ainda tem mais. Qualquer pessoa do YouTube, que tem canal no YouTube, fala do mesmo jeito que eu. Ou então finge que é bonzinho e não fala, mas também não dá atenção pra ninguém. Chama lá no WhatsApp pra ver se alguém vai fazer a caridade pra você. Tchau. 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 Tchau.